Música Ser santo significa que Deus também não é passivo Quanto ao pecado Deus odeia o pecado Por causa da sua santidade Por causa do caráter de Deus ser Profundamente santo Ele não pode ser passivo Quanto ao pecado Ele odeia o pecado Por isso a cólera de Deus Virá contra o segundo Jó disse Que essa sociedade bebe iniquidade Como se fosse água Consome iniquidade Como água Destila iniquidade como água Todos os dias num profundo poço De iniquidade A justiça e a santidade Deus demanda Que Ele puna o pecado Salmo 7 diz Que Ele é um Deus que se ira todos os dias Salmo 5, 5 Diz que Ele odeia Todos os que cometem iniquidade Apocalipse 19 diz Ele mesmo é o que pisa O lagar de vinho Do furor Da ira Do Deus Todo poderoso Apocalipse 14 diz E os tais Beberão do vinho Da ira Do cordeiro Preparado Se mistura Por que é que Deus se ira? Por causa do pecado Por que é que Deus se ira? Por causa da santidade Deus é santo Da ira Da ira De iniquidade 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 A CIDADE NO BRASIL